Ah, pastor, eu tô com essa bússola aqui na minha mão que tá apontando pra um lugar que eu não faço ideia qual é. Mas... Tamo perto já, pelo menos? Eu não sei que a gente tá perto. O que eu tô com medo é que, assim, a gente acabou de abrir esse mundo, praticamente. A gente não tá com nenhum item no inventário. Ai, nossa, como eu tô desastrado. Nossa, a gente tá na hora de começar o vídeo. E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. Eu acho melhor, pelo menos, a gente fazer uma espada antes de chegar nesse lugar. É, e eu trouxe dois sanduixinhos aqui, ó. Ah, é? Trouxe? Boa. É, pra mim, no caso. Ah, vocês pegaram comida e eu... Ô, Rafa, você quer me dar um pouquinho de batata? Não. Obrigado. É pra mim. Ah, legal. E o Rafael tá tentando roubar minha madeira ainda. Tá, vamos pegando a madeira aqui, então, e a gente vai coletando pra poder seguir em frente, né? Mas eu não quero andar muito mais, não, hein? Hã? Já andei demais, já, mutiga-xiga também, né? Não, é. Não vai... Acho que a gente não vai ter que andar muito mais, não. Acho que já deve estar perto. O ponto é o seguinte, eu quero fazer essa... Uma espada de... De... De pedra? Pra gente se proteger. Vai que tem um bicho, tá ligado? A gente tá indo pra cima de um monstro. Verdade. Então, pera. Me dá uma pedrinha também. Tem nervos aqui, meu Deus. Ai, que droga, eu também fiz pra eu te entender. Boa, vai. Boa, Rafa. Como que eu sabia? Eu não tenho telepatia ou... Eita, eita. A Rafaela é brava, mano. Tá, boa, boa. Me falaram que você é a nova X-Men? Por quê? Porque ela tem um cocão. Ela só olhou pra mim com cara de ódio, olha lá. Ai, meu Deus. Deixa ela longe de mim, tá, Muth? É, não, mas ela tá brava contigo, Rador. Deixa ela bem longe de mim. Ela tá brava contigo, Rador. Por quê? Não, porque você tá chamando ela de... Como é? Cocão? Cabeça do meu assim. Ai, ai, minha Deus. Tá bom, tá bom. Tô brincando, tô brincando. Tá, gente. Então, pronto? Vamos lá? Eu estou pronto, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que a gente tá fazendo mesmo? O que é pra fazer? Uma espada, uma espada. Eu fiz umas ferramentas aqui. Eu fiz um machadinho. Olha, o pessoal que desmata a árvore não replanta, né, Muth? Ah, tá difícil, né? Pois é, né? Foi sem querer. Ó, a bússola tá apontando pra cá. Vambora. Bora, bora. Vai na frente. Vambora. Tô indo na frente, porque vai que é alguma coisa, né? A melhor do time... Gente, onde vocês estão? É, com certeza. Nossa, a Rafaela se perdeu. A Rafa sempre se perde, né, Rafa? Parece eu na vida. A Rafa é ou na vida? Eu tô em cima da árvore. Em cima da árvore. Aqui, Rafaela. Aqui, Rafaela. Gente! Rafaela! Desse aqui, Rafa! Meu Deus. Aqui, ó. Esse cucão todo aí não sabe usar a cabeça? Tem que chamar o bombeio. Como que eu vou descer daqui? Rafaela, é só pular da árvore, Rafaela. Pula logo, Rafa. Meu Deus, ela tá... Tá legal, agora eu me perdi. Não, é que ela tá fazendo um caminho aqui nada a ver, só pra sair da árvore, velho. Vocês voltaram na Rafa? Ah, voltaram. Peguei, peguei. Meu Deus. Rafaela! Eu tô aqui na árvore vermelha. Tô aqui. Achei a Muti, ufa. Oi. Cadê a Rapinha? Aqui! Rafa, vem aqui, Rafa! Vem logo, garota! Aqui, vai. Vamos lá, gente. Eu acho que a gente tá chegando perto, porque ele tá virando aqui a bússola. Deixa eu ver a bússola, Tê. Ó, tô... Pera. Essa bússola tá certa? Pera, 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 pera. Gente, acho que a gente chegou em algum lugar. Que isso? Que isso? Que isso? Mano! Que isso, Muti? É literalmente um poço de lava, velho. Um lago de lava. Rafa, vai lá ver se é lava mesmo. Dá um tapinho no C, pera aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vê. É lava, gente. É lava? Valeu, Razor. Obrigada, Razor. Mano, tá. E agora? Calma, vamos dar uma volta aqui pra ver se é lava. Eu talvez morra, mas eu espero que não. Não! Corre aqui pra água aqui, aqui, Rafa. Aqui, ó. Entra na água aqui, entra aqui. Ah, agora já era. Olha aqui. Que isso? Que isso? Vocês estão vendo que tem uma porta ali que parece diferente das outras? Tem porta... É verdade. É um parkour isso aqui, então? Eu não sei, gente, mas tem alguma coisa ali. Ai. Rafa, vai na frente. Ai! Meu Deus, quase que eu caí na lava. Jesus Cristo. Jesus! Oh! Quase que eu caí. Você tá querendo me... Calma. Você tá querendo me sabotar, né? Minha. Vai. Minha, por jeito nenhum. Vai, boba. Vai, boba. Vai. Ai, mano. Vai, boba. Ai, mano. Rafaela vai morrer. Rafaela vai morrer. Rafa, apaga esse fogo. Múlti, como é que a gente passa aqui agora? Calma. Ai. Ai, fui mais que ter a gente com a Rafa aí, ó. Aí, ó. Aê, consegui. Nossa. Meu Deus. Rafaela. Eita, bem que tu falou. Dá TP, dá TP. Aqui tá diferente, olha. Meu Deus, mano. Parece um caminho. Tá diferente mesmo, tá diferente mesmo. Tá. Vamos descer? Eu não sei o que vocês acham. Vocês acham que é bom a gente descer? Vamos, já estamos aqui mesmo? Por que tu quer quebrar o negócio? Por que tu tá quebrando? Rafa, Rafa? Rafaela. 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 Rafaela, você não sabe de quem é isso. Você não sabe. É, não quebra não. Você não sabe o que tem lá. É melhor a gente abrir o negócio. Mas pera, pera. Vamos descer então, prepara. Todo mundo tem a espadinha na mão. Tá, espada na mão. Isso. Eu vou de machado, que machado dá mais dano. Tá, então vai, Rafa. Tem uma câmera, tem uma câmera. Vai, vai, vai. Tem câmera. Eita. Volta, volta, tem câmera. Tem câmera aí? É que não dá pra ver. Ó, no já, quando as câmeras estiverem abaixadas, eu falo já, todo mundo desce rápido. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Vai. E aí, tá virando. Um, dois, três. E... Já. Já. Vai, vai, vai. Vem razão, vem razão, vem razão. Olha que medo, olha que medo. Vai, se esconde, se esconde. Tô escondida, tô escondida. Tô escondida. Tô escondida. Meu Deus. Pera. Gente, que lugar é esse? Gente, o que que tem ali? Parece uma cena. Que lugar é esse? Que que é isso? Meu Deus. Múltiplo. Gente, tem que quebrar essas câmeras. Gente, parece um laboratório vazio. Como que quebra... Pera, já sei. Eu tenho uns blocos de madeira aqui. Pera. Pera aí, pera aí. Eu vou tentar achar um computador e vou tentar desativar as câmeras. Isso é uma boa ideia, Rafa. Eu já ia fazer o serviço para a sala aqui. Eu já ia quebrar aqui, ó. Lascou, Buti. É muito duro isso aqui. Vai, 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 vai. Eu acho que não vai quebrar não, Azora. Aqui, câmeras... Será que demora muito? Não sei. Tenta quebrar com isso. Eu acho que eu consegui desativar, gente. Ah, foi ela mais inteligente que a gente, Azora. Ela desativou? Ela desativou as câmeras pelo botão. Tá vendo? Alguém tem que pensar no time, né, Buti? Alguém tem que pensar. Tá, tá ótimo. Então ela desativou as câmeras. Boa, boa. Tá. Mas assim, gente, o que é isso, tá ligado? Pois é. Parece uma central de controle, sei lá. Então é isso que eu ia falar. Parece central de controle, meio que um laboratório também, Ana. Mas é debaixo da lava. Isso que não faz sentido. Tem coisa pra fazer experimento aqui, Mult. Olha aqui. Nossa, tem uns experimentos muito loucos. Tem umas poções, umas coisas. Que isso aqui? Olha o que tá escrito aqui. O que? Olho de chacaré, dente de urubu. Vai misturando até fazer a porção de suco de caju. Ué, o que que é isso, Mult? Olha, eu não faço ideia. Eu tô ficando com medo. Eu vou sair daqui. Deve ser algum código meio bizarro que ele... Que deve ser tipo... Meu Deus, gente. O que foi? O que foi? Como que a gente vai voltar? É isso que eu tô vendo aqui agora. Olha, eu só tenho mais alguns bloquinhos só. Eu não tenho. Gente, calma, calma. A gente nem viu tudo o que tem aqui. Depois a gente pensa nisso, calma. O que que essa caixa faz? O que caixa? Essa aqui. Parece que tem um minério desenhado nela. Eu não sei. Ela tem o símbolo de tóxico. Será que tem alguma coisa tóxica dentro dela? Ah, é o símbolo de tóxico? Achei que era o minério. Quebei. Tu quebrou? Tu quebrou? Muito fácil, né, gente? Multi, fica longe dela, Multi. Fica longe dela, Multi. Ela tá cheio de radiação agora. Será que é a rádio ativa? Meu Deus, o que é isso, Rafa? Tu viu, Multi? A Rafaela explodiu um bagulho. Mano, é melhor a gente sair daqui logo. Não, não abre, Rafaela. Não abre, Rafa. Não abre. É legal. Que, mano, ela... Meu Deus, Multi. Rocket launcher? Eu não sei o que que é isso. O que que é isso? Deixa eu ver. Nossa! Tu destruiu parte do laboratório. Meu Deus, a gente pelo menos tem bloco agora, gente. Rafaela, era pra gente ser discreto. Tomara que não tenha ninguém ver nessas câmeras aí. Só uma coisinha, eu acho que agora as câmeras delas têm uma reativada, porque eu também tinha mexido em todos os computadores, agora deve estar apitando alguma coisa, tipo, ah, alguém destruiu o computador. Ah, legal, Rafaela, ótimo. Que bom que tu tem essa teoria. Ajuda muito na minha autoestima. É, ajuda muito no meu medo também. Ah, tudo bem, tudo bem. Vocês perceberam que tem um cofre aqui? Aonde? Ah, não tinha visto... Sim, eu vi, eu vi, eu vi. Pera, pera, pera. Como tem que abrir? Vamos. Para, ouve, ouve, ouve. O que? Vocês ouviram? Não, o que? Não. Barulho de zumbi. Barulho de zumbi ali dentro? Aham. Eu não tô ouvindo não, só a audição é boa, hein. Ah, gente, agora eu tô curioso. Também, né, Rafa, com essa orelha de elefonte aí, ó, não é não? Eu tenho um rocket launcher, uma arma de foguete no olho, entendeu? Não, 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 não atira isso. Não aponta pra gente, Rafaela. Não aponta pra gente, tá? Por favor. Mas qual que é que eu... Olha o que tu fez ali já com essa arma aí, ó. Radioativo, não sei, o senhor pode assim. Presta, então, se você quebrar alguma coisa errada, vai cair toda essa nova em cima da gente, então não se mexe. É, é, pior que é mesmo, pior que é mesmo. Olha ali, a Lícia quase trouxe a lava pra gente. Vamos tentar girar esse negócio, só que assim, eu acho que se não for todo mundo junto, a gente não consegue, porque é muito coisado. Então vai. É. Vai, três, dois, um, e... Vai! Meu Deus, não vai, não vai, não vai. Tá emperrado, tá emperrado. Não vai, não vai, não vai. Espera, espera, e se pra abrir tem que mexer algum computador desse daí também? Na verdade... É de dente, já tá bom. Ah, tu tem que ter hacker hoje. É, a Rafa tá muito hacker hoje. É nesse daí? Hum, acho que não, vai aí, gente. Vai, Rafaela, eu confio em mim, Rafaela. Vem todos, vem todos, Rafa. Não, ai meu Deus. Vem nesse agora, né? Vai, Rafa, é a porta do cofre. Sim. Não. Gente, faltou nenhum. Será que foi o que ela quebrou, mano? Ah, mano, só falta o que ela quebrou. Cadê? Vamos achar esse computador por aqui. Tá por aqui ainda ou não? Não está aí, quebrado. Ai, não, não tá, acho que não tá aqui, não. Não tá, não tá. Ah, sim. Ah, tá aí? Achou? Ufa, ufa. Tira, é sério? Gente, vem lá, se tá abrindo. Vai, vai lá, Mude. Vem, Azor, me ajuda aqui, Azor, me ajuda aqui. Vamos, vamos, vamos. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Aí, moça! Meu Deus. Abriu. Meu Deus. Meu Deus. Mude. Meu Deus! Meu Deus! Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Se esconde, se esconde, se esconde. Tá escondida? Gente, tem uma coisa pra eu fazer. Ai, 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 cuidado. Pera, a gente pegou a espada tua, não. Vem, Mude, vamos brigar com ele. Ai, é mais de um, é mais de um. Ai, cuidado, cuidado. Esse aqui tem uma arma. Ai, vai matar eu. Nossa, Mude. Quase morri agora. Mude, eu tô com a vida podre. Mano, minha vida... Eu tô com 4 corações de vida e não tenho comida. Que ótimo. Ah, valeu, tem, valeu, tem, valeu. Você tem ainda? Me dá também. Ai, tá bom. Meu Deus, mano, o que que é isso? Gente, olha que bonitinho o meu capacete. O que que é isso? Tu pegou o capacete de segurança, Tênis? Peraí, tá. Diz a lenda que quem pega esse capacete vira zumbi também, hein? Ai, não. Que lenda é essa? É a lenda. Olha, olha a Rafa, tem uma espadinha, uma pequena. Ela caiu muito a papo. Ai, é. Tem uma espadinha. Ai, tá bom. Mude, o que que é isso aqui? Eu acho que é uma água radioativa, Razor. Então, a gente não encosta na água radioativa. Sai daí, Rafa, sai daí. Não, não, não. Não, não, não. Meu Deus. Parece tonta. Tá louca, garota? Eu quero ir, gente. Mas será que deu algum efeito, tipo... Você botou uma batata ali? Essa batata deve estar uma delícia agora, né? Duvida de comer. Mas será que... Mas será que te deu algum efeito essa água? Por enquanto, não. Quer que eu teste mais tempo? Não, deixa eu... Deixa eu testar. Nossa, Mude, deu um efeito nela assim, olha o tamanho da cabeça. Como é que tá? Tá gigante. Razor. Ela sempre foi assim, Razor. Ah, é verdade. Esqueci. Ai, ai, tô brincando. Tá, mas calma. Deixa eu ver. Mude, você vai nadar aqui também? Aconteceu alguma coisa, gente? Meu Deus. O quê? O quê? Tua voz? Minha voz tá muito estranha. O que aconteceu com minha voz? Que coisa é um gazelho? Mude, você não devia ter entrado aí, não. Parece que eu tô com um gazelho. Não dá pra te levar a cena assim. Bom, pra começar, você fica quietinha. Não fala mais nada do que tá ficando com vontade de rir. Eu não quero rir de sua cara. Que chato, mano. Vai ser, velho. Pera, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Aqui tem mais coisa. Meu Deus. O quê? Meu Deus, nasceu um negócio nela? Meu Deus. Olha, vocês são corajosas, viu? O quê, gente? Nasceu uma antena em ti. O quê que fala? Tu tá com uma antena de inseto. Tu tá parecendo um inseto. Cabeçudo. Como assim? Parece uma formiga. Cabeçuda e com anteninha. Gente. Como assim, anteninha? Olha lá, Mute. Olha lá, Mute. Rafaela, você tá parecendo... Você tá com uma antena azul na sua cabeça, Rafaela. Como assim, uma antena azul na minha cabeça? Olha aí, aperta F5. Mano, eu acho que elas mexem. Eita, ficou rosa! Se ela mudar de cor, eu não consigo. Tá mudando de cor, tá mudando de cor. Como assim, muda de cor? Rafaela, é uma antena que muda de cor, velho. Isso aqui é o quê? Não é possível. Tá, Razor, é tua vez de ir pra dentro de água. Ah, eu não, eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu tenho medo, eu tenho medo. 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 E agora, o que será que aconteceu com ele? Ué? A gente, não aconteceu nada. O que é que fazê essa? Oi? O que aconteceu? Eu tenho medo, Rafaela. Meu Deus. Eu tô com medo. Eu vou sair daqui, gente. Porque eu sou a única que tem o bloco e tem a acertar o copo. A sala é muito quente, incrível. Tem que ir em vocês? Não! Razor, ela trancou a gente, eu tenho medo. Nossa, você abriu a porta mesmo. Tá bom, então. Eu acho que eu tô forte. O que foi? Eu acho que eu tô forte. Eu tô muito forte. Você tá forte, Razor? Será? Olha. Meu Deus, você conseguiu quebrar a mesa com a mão. Eu tô quebrando tudo. Por que você ficou forte e eu fico com a voz de galinha? Deve ser porque... Não sei. O que foi isso? Eu não sei que barulho foi esse. Será que foi a Rafa fazendo alguma coisa? Só pode ter sido ela. Vamos subir. Razor, eu acho que a gente tá preso. Ai, meu Deus. A gente tá preso embaixo dela, Razor. Não, Rafa. Rafa! Rafaela! Rafaela! Volta aqui! Rafa! Rafaela! 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 Rafaela!